Muito bem, senhoras e senhores, antes de falar da previsão do tempo, deixa eu mandar um abraço e um beijo para os alunos da escola Olinto Mancini, é isso mesmo, senhor Ivael? É isso mesmo, muito bem, então, eles vieram aqui na sexta-feira conhecer os estúdios, ó, beijo do tio Israel. Agora sim, vamos falar da previsão do tempo, amanheceu um clima agradável, um tempo nublado, um tempo bom para quem pode dormir até mais tarde, para quem pode, e também para quem saiu para trabalhar também, pegou um clima agradável, mas já voltamos com a nossa programação normal, já está quente, está um calor, abre aí as imagens externas, está aí o tempo nublado aqui em Três Lagoas, logo nas primeiras horas, e ó, detalhe, tem previsão de chuva assim para, olha o Cristo, surgindo, trazendo a paz, volta filho, volta, porque esse povo está precisando do senhor aqui, tá? Ô, Cristo amado. Muito bem, tem chuva prevista para nós devido à instabilidade, ocorre ao fluxo de calor vindo da Amazônia, aliado ao avanço de cavados, isso também pode ter interferência de baixa pressão atmosférica, o que favorece a formação de nuvens e chuva no estado. O alerta ainda continua para uma nova onda de calor que pode chegar a Mato Grosso do Sul, tudo por conta do fenômeno chamado El Ninho, e claro, das mãos do homem, que esse não está nem aí para o desmatamento, não está nem aí, e chega, e aí, né, para não falar besteira, e aí a gente sofre as intérpretes. Previsão de chuva para amanhã. Vamos saber, então, a previsão de tempo para terça-feira. Em Três Lagos, nuvem com raio, é chuva que vem a previsão. A mínima, 24, máxima de 34 graus. Em Brasilândia, mesmo cenário, chuva mínimas de 23, máxima de 33 graus. Em Água Clara, não muda nada, com a máxima de 33 graus. Virando a página, chegamos até a Aparecida do Taboado. Por lá, é a única cidade que vai permanecer nublado. Mínima de 24, temperatura máxima de 34. Nublado, abafado e quente é a previsão para a Aparecida do Taboado. Em Paranaíba, temos chuva com a mínima de 23, máxima de 33. E inocência, fechando aí, 22 graus é a mínima, 33 é a máxima. Tem previsão de chuva também para inocência.